Traído à esclavitude Oh Luanda, Luanda Eu vim num navio negreiro de Angola Vim num navio negreiro de Angola Tristeza era o que se tinha Tristeza é o que havia Nesse mar de solidão Nesse mar de soledade E a lua era quem via E a luna era quem veia Violência sem razão Violência sem razão Oh Luanda, Luanda Eu vim num navio negreiro de Angola Vim num navio negreiro de Angola Arrancado de seu povo Arrancado de seu povo Mãe África foi ao chão Mãe África foi ao chão Mãe África foi ao chão